O turismo é coisa séria, mas vamos dar um tratamento econômico bem planejado, bem orientado. Porque aqui nós temos um encontro histórico do barco de vida. Hoje é uma data histórica. Aqui nós começamos a escrever a mudança. A mudança em São Paulo, a mudança no Brasil, a mudança que os brasileiros mais desejam, para que todos nós tenhamos novamente orgulho do Brasil. Viva São Paulo! Viva o nosso Estado brasileiro! E viva o Brasil! É isso! Viva o Brasil! E vingam comigo! Viva o Brasil! E acelera o Brasil! Obrigado! Acelera também! É isso que o Brasil precisa, de pessoas como o João, para a gente transformar esse país, esse Estado, os municípios desse Estado, numa verdade de trabalho, coragem e determinação. Pessoal, vocês viram o João Dora falar? Foi tão bonito e subiram o banquinho a gente falar!